Quando eu fui trabalhar na Shure, isso é algo que me marcou muito, né? Porque daí você começa a reparar. Quando você começa a ter o contato com a marca, você começa a reparar. E você começa a ver Shure em tudo. Em tudo. Você liga a TV, você vê um Shure. Você vai assistir um show, você vê um Shure. Você vai assistir uma entrevista, você vê um Shure, né? Você vai visitar um cliente, você vê um Shure na sala de reunião. E aí eu falei assim, deixa eu ver se o pessoal faz tatuagem também. É isso mesmo. Coloquei lá em imagens no Google. E por incrível que pareça, muita gente faz tatuagem com Shure. Muita gente. Cria esse vínculo, né? Porque, querendo ou não, é o microfone que tá dando voz, né? A gente aqui. Ele tá captando. E ele tem, sei lá, a captação do Shure, do SM7 bem específico, muito bonita. Ela é encorpada. Começa agora mais um episódio do Pixel Redondo. Essa atração que chega a você com o oferecimento dos nossos amigos da Accenture. Esse parceiro maravilhoso que, inclusive, proporciona que tenhamos a janela de libras aqui, né, Laurinha? Sem dúvida, sem dúvida. E hoje estamos aqui com o pessoal da Shure, com Fernanda Gereta. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Legal. Fernanda, a gente já falou, né, que você é da Shure, a gente vai falar um pouco sobre o mercado de áudio e tudo mais. Mas toda vez aqui no Pixel Redondo, a gente pede pro executivo se apresentar, falar um pouquinho da sua história, pra o pessoal até entender como que você chegou na Shure, entender como é trabalhar com áudio, um pouquinho da sua experiência. Você pode contar um pouco da sua história pra gente? Mauri, vai ser uma longa história. Ah, legal. A gente gosta de história. Bom, eu sou formada em engenharia da computação, numa cidade super pequena, chamada Lins, 70 mil habitantes em média. E quando eu me formei, obviamente, eu tive que sair pra procurar trabalho, né? Antes disso, o meu sonho era ser veterinária, trabalhar com animais, né? E aí eu tô num mundo de tecnologia hoje. Mas por quê, né? Na época eu não tinha condições de sair da cidade pra estudar, eu tive que escolher um curso, né, que tivesse na minha cidade. E foi onde que eu fui escolher engenharia da computação. E aí quando eu me mudei pra São Paulo, eu falei assim, puxa, pelo menos na profissão, dentro, né, desse campo, que é um universo gigantesco, eu vou ter que escolher algo que realmente brilhe os olhos. Né? E aí eu fui apresentada ao mundo audiovisual. Eu fui trabalhar numa líder global de automação. Olha só que legal. Então eu era programadora, né? E desenvolvia softwares, implementava sistemas de automação, casas e prédios inteligentes. Né? E isso foi aí por quase oito anos. Né? E... Desculpa, Fernanda, te perguntar, que ano mais ou menos é isso? Só pra eu entender, porque assim, automação é algo relativamente recente. Não, não, eu queria entender porque assim, é disruptivo, né? Exato, então você... Muito, muito. Eu me mudei pra São Paulo e me formei em 2010, né? Eu me mudei pra São Paulo em fevereiro e em março de 2010 eu já estava trabalhando. Do jeito que você falou, nossa, eu achei que... É 2010, pô, falou de Deus. 2010, né? E... E aí o mundo audiovisual, né? Brilhou os olhos, eu realmente me encontrei. E tem cinco anos que eu estou na Shure, né? 100% focada na parte de áudio. Ah, legal. Então, antes eu entrei nesse mundo, né? De uma forma 100% técnica. E hoje eu migrei pra mais a área comercial. E o legal disso tudo é que eu tenho toda a experiência, né? Desde implementação, né? Depois com a Shure focada no técnico de áudio, né? E agora na parte de vendas também. Legal. Então, eu acabo mesclando um pouquinho do que a gente chama de Sales Engineer, né? Que é aquela venda atrelada ao técnico, né? Que faz realmente o olho do cliente final brilhar. E é o que eu me identifico, né? Porque eu escolhi a profissão com meus olhos brilhando. Ah, legal. E hoje qual que é o leque de produtos da Shure no Brasil? O que vocês atendem em áudio? Tudo que você imaginar, né? A Shure, ela é muito forte na parte de música, broadcast, artistas, né? Porém, a gente tem toda uma série de corporativo também, né? Então, quando eu... Eu estou na Shure principalmente para atender esse mercado. Que é um mercado corporativo, né? Então, são salas de reuniões que você precisa de um microfone que entrega a mesma excelência do que um SM7B, por exemplo. Mas que fique mais em backstage, né? Para trazer um pouquinho para o outro universo. Que não seja realmente o ponto focal de uma mesa de reunião, né? De uma videoconferência. Então, são microfones de teto, por exemplo. Pode ter. Eu tenho o carro-chefe nosso, que é o MX-910. Agora, a gente lançou a versão atualizada, que é o 920. Que é um microfone de teto. Que eu distribuo os lobos como se fossem vários microfones esses aqui para cada participante, né? E isso tudo de forma invisível. O que é? É um microfone, que eu ponho ele num teto. Imagina um microfone, 60 por 60. E agora vai ter a versão redonda dele, de 25 polegadas. Legal. Que tem mais de 100 cápsulas de microfones. Ah! E como que eu faço a brincadeira, né? Então, imagina uma mesa de reunião aí, 15 pessoas. Eu posso distribuir a cobertura conforme as posições de interesse. Eu trabalho cada um desses pontos de interesse. O 920, que é a versão atualizada, eu posso colocar um único ponto de interesse e ele fazer esse ajuste de forma automática para mim. Então, peraí. Eu consigo chegar e falar assim, olha, microfone. Tá vendo? Vai ter uma pessoa sentada aqui. Você faz essa captação nesse espacinho aqui. Daqui para cá, você não precisa captar. Porque aí vai ser ruído. Eu quero dar... Caramba! Essa configuração é feita por um aplicativo do tipo, eu consigo configurar? Não, é tudo mesa, né? É tudo um software embarcado. Esses microfones são outras realidades, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem microfones que entram numa mesa. Depois eu processo esse áudio. Esses microfones corporativos, normalmente, ele já tem o DSP embarcado. Ah, tá. Então, ele vai me ajudar nesse quesito do áudio externo, né? Ou eu colocar um ponto de interesse. Ah, eu tenho um hardware dentro dessa sala instalada. Eu coloco aqui um ponto de interesse e eu coloco esse ponto de interesse em mute. Então, eu passo a ignorar o barulho que vem nesse ponto, né? Então, assim, é uma série de demandas que a gente atende, né? Com esse produto, inclusive, desde o ambiente corporativo, como eu disse, a broadcast também. Então, a gente tem estúdios de jornalismo. Sim. É reality show, né? Que onde se falha um microfone, um lapelo, alguma coisa, esse cara, ele assume a responsabilidade, né? E sem o usuário final ter a percepção que trocou o microfone, que alterou a qualidade de áudio, nada disso, né? Então, esse mundo de reuniões, corporativos, salas de aula, governo, né? É um mundo muito forte dentro da Chur, né? Que a gente cuida com bastante carinho, porque são muitas demandas, né? Cada uma com a sua especialidade, particularidade, né? Então, hoje, voltando à pergunta, né? A Chur tem produtos para todos os segmentos, né? Eu não tinha ideia disso, dessa linha de atendimento. Tipo, é uma consultoria com a venda do produto de vocês ali, né? Sim, sim. O trabalho que a gente faz, a Chur, ela é uma unidade de negócios, né? A gente não vende diretamente, a gente trabalha no Brasil com distribuição, canais, né? Então, a nossa unidade de negócios, como é que funciona, né? Eu, por exemplo, eu faço desenvolvimento de mercado. Então, a gente tem algumas frentes, né? Atender tanto os nossos parceiros, para que eles sejam embaixadores da marca, mas também atuar junto ao usuário final. Por quê? A gente tem muitos microfones, muitas demandas. Como que você sabe qual é o melhor para escolher? Exato. Muitos não trabalham com áudio e não conhecem as diferenças. Igual o que você falou, nem imaginava que Chur tinha um microfone de teto para a sala de reunião. Não, eu estou me questionando porque eu não tenho esse microfone aqui no meu estúdio. Exato. Eu gravo com a SM7B e tal, mas ter esse microfone como backup captando a gente aqui ia ser maravilhoso. Exato. Pelo amor de Deus. E o trabalho que a gente faz é justamente mostrar as opções, claro, opções que vão atender aquela sua necessidade naquele momento. Então, a gente faz essa orientação, né? Então, isso para o usuário final é bem bacana, né? Então, por exemplo, contar com uma Fernanda, né? Da Chur, que tem um background já em todo o resto que ele vai estar colocando ali dentro, que é o áudio, vídeo e automação, né? Então, poder integrar tudo isso, entregar uma ideia de solução para ele, apresentar parceiros qualificados para atender, aquela demanda faz muita diferença. Então, esse é o trabalho que a gente faz junto ao usuário final e com os parceiros de toda a parte de treinamento, qualificação. Então, poder acompanhá-los numa defesa de um projeto. Então, a gente faz todas essas linhas, todas essas frentes de atuação aqui no Brasil. Legal. Eu tinha te cortado aquela hora, Laurinha, que eu me empolguei. Se quiser, pode fazer sua pergunta. Graças a curiosidade para eu saber se o que a gente tem hoje distribuído no Brasil de leque de produtos e atuação da Chur é o mesmo que internacionalmente, ou não? Varia de localidade? Sim, cada país tem a sua particularidade, né? Então, sistema sem fio, por exemplo, a gente tem que trabalhar em conjunto com a Anatel, né? Que tem que ser produtos homologados e tal. Então, são poucos, são pouquíssimos, né? Mas, de modo geral, todos os produtos que você encontra no país, encontra aqui também, né? O que pode acontecer, por exemplo, ah, eu tenho um sistema SM58 sem fio, né? Aí, tem várias famílias. Ah, vamos imaginar a família QLXD. Então, no Brasil, a família QLXD, ela é homologada em duas bandas, né? Que é a J50 e a L50. Em outros países, pode ser outras bandas. O produto em si é o mesmo, né? O que muda é o range de frequência que ele vai estar trabalhando. Perfeito. Tem que ser homologado aqui para o Brasil. E hoje, então, o seu papel dentro da Shure é justamente fazer esse atendimento a um público corporativo. Você não lida com o público final, o consumidor final. Porque eu consigo entrar no site da Shure e fazer uma compra de um produto de vocês lá. Mas não é o seu foco, é atender o corporativo. É, o público final que eu lido já é o público corporativo. Então, eu posso entrar numa empresa global ou nacional e apresentar a eles essas soluções corporativas. E depois disso, apresentar um parceiro para executar a venda, instalação, configuração. E esse parceiro, ele vai estar atrelado a um canal de distribuição. Ah, entendi. Então, sei lá, por exemplo, não faz sentido para você, ou para a Shure, no caso, através da sua função, uma licitação de governo, por exemplo. Sim, a gente ajuda muito, né? Porque a licitação de governo, você tem todo o descritivo do material. Então, a gente dá esse suporte, essa assessoria também. Então, a gente já tem os descritivos já montados, praticamente todos os produtos que vão para o governo. E a gente faz esse apoio. Ah, tá. Você faz apoio, mas a Shure não entraria na licitação. Eu, como empresa, por exemplo, a Rede Geek, eu lia e edita, eu falei, quero participar. Preciso saber de um suporte técnico para usar o microfone Shure na minha proposta. Aí, eu procuro vocês, a gente avalia o que eles querem. Vocês me mostram o que vocês conseguem entregar como produto. E aí, eu coloco isso na minha proposta de licitação, trabalhar com Shure para essas demandas. Exato. Existem esses dois caminhos, né? O cliente final, no caso, o governo. Ele pode primeiro entrar em contato com a gente, falando assim, Fê, me ajuda a montar aqui o descritivo. Ah, o descritivo técnico para que eles montam. Ah, legal. Sim, a gente já tem isso pronto. Legal, legal. A maioria dos casos já está pronto, né? E aí, tem o outro caminho, dependendo do projeto, né? Precisa desenvolver tecnicamente aquele projeto. A gente apresenta o parceiro. O parceiro, ele é sempre o responsável técnico. E também pela execução do serviço. Então, esse parceiro, ele vai pegar. Porque, às vezes, não é só microfone, né? Às vezes, é microfone e um monte de outras coisas que vai entrar naquela licitação. Então, esse parceiro, ele é o responsável por fazer a integração entre todas as marcas. Ver se falta alguma coisa. Ou se tem algo sobrando, né? A gente dá assessoria da parte de Shure. Ver se falta alguma coisa ou não, né? E a defesa técnica daquele produto e a defesa de vendas, né? Por que colocar aquele produto naquele projeto. Agora, todo resto fica a cargo do integrador, né? Que é um parceiro, uma categoria que chama integrador. Sim. Que ele é o responsável por pegar todas as marcas, entender todas as marcas e fazer a integração entre elas. E entregar a solução. Porque, afinal das contas, a solução pode envolver uma ou várias marcas, né? Faz sentido. Então, ele é o responsável. E aí, no caso, por exemplo, a gente tá falando de venda, no caso, sei lá, pra uma licitação e tal. Mas, no caso de um show. Porque, direto, eu gosto de show, gosto de show de rock e tal. E aí, eu tô lá no show e eu olho do lado da mesa de som. Quem tá? É o Kadoca, né? Aí, pra quem não conhece, o Kadoca, ele é o técnico, né? É um técnico dentro da Shure. Manja muito. Já, toda vez que eu tô com dúvida, eu mando mensagem pro Kadoca. Eu falo, Kadoca, me ajuda aqui e tal. Então, é o consultor da galera aqui também. Mas, eu olho lá pro palco, quem tá é o Kadoca da Shure. E como que é isso? Vocês vendem esse serviço ou não? O fato deles usarem o microfone? Vocês estão lá pra garantir que tudo vai dar certo. Praticamente. O Kadoca, ele também é um marketing development, né? Ele também faz desenvolvimento de mercado. E ele tem essa frente a mais próxima dos artistas, né? Então, assim, em grandes eventos. Você pega aí, Rock in Rio, um Lollapalooza, né? Normalmente, o que o pessoal faz? Vai lá na Shure, né? Já tira todas as dúvidas técnicas, né? O Kadoca também gosta de estar acompanhando, né? Porque, querendo ou não, é uma forma de você estar perto. Está tudo sendo configurado. Estão usando sua marca, né? De forma correta. Sim. E não, não tem custo nenhum. Olha só! Que legal, que legal. Estão lá realmente pra garantir que estão usando a Shure do jeito certo. Pra ter o melhor desempenho, eu imagino, né? Imagina, sei lá, uma banda internacional estar lá no palco e dar um problema no microfone, né? Não faz sentido, né? Ter essa associação do jeito errado, né? Entre a marca e o músico, que é o... Querendo ou não, é a voz que mostra o produto de vocês pra um público comum, né? E você pega um evento aí, né? Que está sendo transmitido de forma mundial, global, né? É importante, né? É algo muito valioso. Sim. Tudo que envolve aquele momento. Então, não é nem só pelo fato da parceria em si, que isso muito, assim, banda, às vezes tem o seu próprio microfone, mas às vezes quando ela entra em turnê, né? Pega um evento grande, que vai vários artistas, às vezes os organizadores já contrataram ou locaram esses produtos, né? Então, ele trabalha nessas duas frentes, né? Tanto direto com o artista, como também com as locadoras, que vão estar atendendo esses artistas nesses eventos, né? Então, porque eu entendi que, então, toda a parte corporativa vocês fazem de consultoria também, de áudio, a parte de banda, de show, mas eu, só eu, como pessoa física, se eu resolver começar a gravar em casa, mas eu estou trabalhando com vocês ainda. Como assim? Como assim? Eu vou continuar usando isso. É, eu fiquei preocupada aqui, eu falei, caramba, velho. Cuidado. Mas se eu quiser, por exemplo, eu comecei a produzir conteúdo, eu quero um microfone, eu então, estou começando a cantar, não sei, mas é algo que eu precise dessa consultoria. Eu consigo procurar diretamente a Shureu, como pessoa física, e consigo ter esse atendimento também? Sim, sim, né, Laura? Isso aconteceu muito no começo da pandemia, né? Ah, qual o microfone para fazer home office? Ah, o boom, né, de podcast, qual o melhor microfone para eu ter no meu estúdio? Né, essas perguntas sempre entram, né, através do nosso canal de vendas, a canal de suporte, e todas elas são respondidas, né? Então, desde uma sala pequena, uma sala muito grande, um evento muito grande, todos eles costumam ser atendidos. E como que é a dificuldade, né, para poder lidar com o público geral? Onde eu quero chegar com isso, Fê? A Shureu, querendo ou não, ela tem, é um produto, pelo menos na minha visão, de uso profissional. Ele não é um produto para uso do cotidiano amador, né, ou pelo menos não é a forma como eu enxergo o produto de vocês. Mas como que é para um consumidor final enxergar, saber que existe a Shureu? Vocês querem atingir esse público? Porque hoje, sei lá, por exemplo, a Laura descobriu que existe a Shureu... Aqui. Porque está aqui trabalhando com a gente. Mesmo usando. Agora, se ela fosse na casa dela, será que ela pensaria, lembraria? Puts, a Shureu é uma possibilidade? Sim. Como que é isso? Vocês querem atingir o público final? Faz diferença para vocês ou não? Todo direcionamento de comunicação de vocês é para o público especialista, para o profissional de áudio? A gente trabalha para todos os públicos, né? Porque a gente não fala para uma única língua, apenas, né? A Shureu, ela acredita que o áudio, né, principalmente o microfone, ele está presente em muitas mãos, em muitas salas, né? Então, a ideologia qual é? Dar a voz a quem precisa, né? Toda voz importa, né? Então, desde que você vai trabalhar na sua casa, ou a mega sala de reunião, de boardroom da sua companhia, né? Toda voz importa, né? Então, sim, a gente faz um trabalho de marketing bem bacana, né? A gente sempre tenta alcançar os públicos mais diversos, né? Com esse objetivo, né? O objetivo de mostrar que seja aquela banda de garagem, ó, uma rockstar, toda voz, ela importa e ela merece ser transmitida com qualidade. Mas como que é esse marketing? Porque, sei lá, nos anos 90, anos 2000, até antes, né? Mas nós tínhamos, por exemplo, as revistas especializadas em áudio, né? Tinha a revista de guitarra, a revista de baixo, e aí tinha Tire Tal Música, e aí você conseguia chegar nesse público, né? Porque é o cara que está interessado em alguma coisa relacionada ali a áudio, de alguma maneira, e aí fazia sentido você ter um anúncio ali, por exemplo. Ou, sei lá, patrocinar um artista, né? Só que com um fim, por exemplo, desse tipo de mídia, eu não consigo imaginar, sei lá, hoje um site só focado em um instrumento, por exemplo, ou que tenha um alcance como tinham as revistas, nesse caso. Como que é pra você, nesse caso, olhar pra divulgação? Continua sendo artista? É público especializado? É redes sociais? Um pouquinho de cada coisa, né? Artista continua sendo, né? Assim como algumas assinaturas com revistas, mas hoje a rede social, né? Tem um grande peso. E podcast também, né? Esses eventos que a gente participa, acaba levando muita informação a muitas pessoas, né? De toda a categoria, né? De youtubers, podcasters, né? Você vê, assim, uma rede como o LinkedIn, por exemplo, que é uma rede corporativa, faz lives o tempo todo, né? O tempo todo tem uma empresa levando informação, né? Então, hoje nós somos muitos consumidores, né? De conteúdos, de streaming. Então, eu, por exemplo, eu tô no meu carro, eu tô acompanhando o conteúdo ali. Sim. Né? Então, a gente trabalha dessa forma, com a ajuda das redes sociais. Mas a Shure tem um conteúdo, por exemplo, ela tem um canal no YouTube que traga algum desses tipos de esclarecimento, ou que apresente o produto, sei lá, mostrando usos. Porque você falou que, tecnicamente, isso acontece com as pessoas chegando e perguntando pra vocês e tem esse retorno, mas muito mais individualizado. Isso acontece como uma produção de conteúdo da Shure mesmo? Sim, temos. A gente tem uma sala de podcast na Shure, pra criação de conteúdo. A gente tem o nosso canal no YouTube também, que fala muito de conteúdo. Qual a diferença do microfone X pro Y, né? Como é a estrutura? Como é que monta? Ideias, né? Então, a gente tem esse canal no YouTube pra informação. Tem a nossa sala de podcast também pra criação. E também a gente tem o SAI, que é a Shure Audio Institute, que é a nossa plataforma de ensino. Olha só! Então, tudo gratuito, aberto. Então, eu quero entender como configurar o 910 que você adorou. Sim. Tem lá. Eu tô com medo de perguntar quanto custa. Porque, meu, eu tô sentindo no meu coração que isso tá bem longe da minha realidade. Sabe qual é o meu lado positivo? É que eu não vendo. Eu só crio sonhos, né? Você fez o meu olhinho brilhar. Essa é a questão. Exato. Agora é o momento de eu te apresentar com o parceiro. Eu tô com medo. Então, eu tô com sonho. Ai, meu Deus do céu. É exatamente assim, né? Levar a informação. Esse é o principal ponto. Levar a informação ao usuário, né? Mostrar pra ele qual dos nossos produtos escolher. Qual que realmente vai atender o sonho dele. Porque, né? Você pega qualquer projeto de áudio, começa com um sonho. Sim. A gente tá falando isso agora há pouco. Começa com um sonho. Então, quando ele faz um investimento ruim, a gente viu muito disso no ensino híbrido, né? Quando faz um investimento ruim, é um sonho que parou ali, né? E que o cliente ficou na certeza de que não funciona. Entendi. Então, é muito difícil de reverter. Quando você já pega essa consultoria desde o início, já faz esse investimento, né? É muito gratificante, né? A gente viu aí na pandemia, quando voltou as aulas, ah, mas vai voltar online. Como que foi aquela correria, né? Então, eu vi, inclusive, grandes instituições de ensino investindo em tablet. É. Por quê? Porque eu já coloco a videoconferência ali, né? Sim. Eu já coloco, já tenho um microfone, já tenho um vídeo tudo embarcado. Não funcionou. Então, na cabeça daquele usuário que consumiu aquele ensino, né? O conteúdo do ensino. E das pessoas que especificaram, ué, o híbrido não funciona. Sendo que quem investiu, por exemplo, em microfones certeiros, um MXA 910, né? Para ensino híbrido, que fez um projeto com mais calma, né? Peraí, vamos fazer um negócio mais certeiro? Hoje, só continua comprando mais esses produtos porque deu certo e os clientes deles, os alunos, pedem. Sim. Né? Ah, o home office deu certo, né? Ou empresas agora nesse formato híbrido, né? Viram que funciona. Quando faz o investimento, quando a gente consegue entregar a comunicação. Por isso que eu falo, toda voz importa, porque você entrega a comunicação certeira, né? É uma mensagem que você passa com clareza, né? É uma meta que sai bem definida, né? É uma defesa de projeto que você conseguiu fazer sem interrupção. Porque a partir do momento que a gente interrompe, né? Uma defesa ou uma conversa, se perde ali todo o raciocínio. Com tudo, né? A sala de aula que não funcionou com o professor ali falando com os alunos. Você tira a autoridade de um mestre. Sim, sim. Porque é um... Normalmente já é uma pessoa com mais idade, que não é tão envolvida em tecnologia. Então, você colocar uma tecnologia que não está funcionando, o que você faz com esse professor? Você tira... Você expõe ele... Sim. É frustrante, né? Na frente de uma garotada que entende tudo de tecnologia, né? Sendo que às vezes nem é problema de uso. Sim. Essas foram as escolhas ali daquele momento. Faz sentido isso que você está falando, né? É o que vai te... É uma ferramenta para te dar suporte, né? Ela tem que estar lá para atender a sua necessidade e não para trazer mais problemas, né? Então, faz muito sentido isso que você está... A tecnologia tem que trabalhar ao nosso favor e não contra. Exatamente, exatamente. E conta uma coisa. Como que é hoje, por exemplo, para vocês lidarem com um mercado onde é muito fácil eu importar um produto? Hoje vocês estão dentro do Brasil vendendo produtos oficiais, mas se eu quiser eu posso entrar hoje, sei lá, numa Amazon americana e fazer a compra de um produto de vocês lá fora. Isso para vocês é um problema? Faz sentido? Como que é o suporte, por exemplo, a um produto que eu mesmo importo de vocês? A gente sempre recomenda estar comprando por canais oficiais, tá? Aí já é um bom ponto de partida para ter certeza que não vai estar comprando nenhum produto falsificado. Tudo que é muito bom, igual a marca Shure, que é extremamente boa, reconhecida no mercado como a excelência em qualidade, tem produtos que são falsificados. O SM58, né? O nosso carro-chefe aí de sistema de microfone bastão. Sim. Então, desconfia quando o preço está muito barato, né? Está entrando em sites, a maioria deles está o preço X, aquele está X menos 30, menos, né? Por exemplo, desconfia, né? Surgiu dúvida, a gente tem o canal de suporte, né? Vocês podem estar perguntando se é uma rede, um canal de vendas autorizado pela Shure, tá? A gente pode dar, olha, essa loja eu não conheço, mas eu conheço essa daqui, ó. Compra aqui que é certeiro. Então, a gente consegue estar dando esse apoio aí também no pré, né? Mas se eu compro fora do Brasil, com nota fiscal, tudo certinho, e aí eu trago pra cá, eu consigo ter o suporte de vocês aqui também, em caso de algum problema com o produto? A garantia da Shure, ela é global, dois anos por produto, tá? Com exceção das baterias, mas ela é uma garantia global, tá? Tem alguns sistemas que você vai ter problema, como eu disse, vai comprar um produto que não é homologado no Brasil. Sim, a radiofrequência dele não faz sentido ali no Brasil. Exato, então você pode ter uma série de fatores, assim, que podem... Ah, ok, um microfone, pode ser que não dê problema, mas se você coloca esse um microfone dentro de uma grande companhia, de nome no mercado, isso pode trazer dor de cabeça amanhã. Ah, não é nem pelo fato só de, ah, vai cortar o áudio, não vai funcionar, mas também, se tiver alguma denúncia, vocês vão ter que prestar contas pra Anatel, né, porque que foi trazido um problema. Outros produtos já são mais difíceis, né, porque você entra no meu mundo corporativo, são produtos que você precisa estar atrelado a um serviço. Sim, sim. Então você já vai fechar uma compra com quem vai vender e já vai instalar, configurar, então já é mais difícil disso acontecer. Não, faz sentido. E hoje vocês têm fábrica no Brasil, o produto de vocês é importado, como que é, como esse produto que chega no consumidor brasileiro, como ele vem? A gente não tem fábrica no Brasil, todos os produtos são importados, né, a gente, o legal do Brasil também é que a gente é multi-channel, né, então a gente tem alguns caminhos de importação que são os distribuidores, tá, então esses caras são responsáveis por alimentar o estoque local, né, e atender os varejistas, os integradores e assim por diante. Ah, então, inclusive a própria loja de vocês hoje online é um parceiro de vocês que faz toda essa parte de importação e distribuição, então? Isso, a gente tem um operador pra trabalhar, pra atuar na loja Shure. E hoje a Shure, ela tem várias fábricas, é uma fábrica só, como que é a produção de vocês? A gente tem duas fábricas, México e China, né, porém todos os nossos produtos, eles saem de Niles, né, então ali é o nosso hub pra fazer a distribuição pros nossos parceiros. E tem diferença, sendo muito honesto, tá bom, Fê? Já chamo de Fê porque pega intimidade rápida aqui. Mas existe diferença de qualidade de um produto feito na China, feito no México, ou é exatamente o mesmo produto? Porque eu tenho receio, às vezes, falar, putz, eu tô aqui fazendo a minha compra, daí eu vejo lá um feito no México, outro feito na China. E aí, qual deles é o original? É real, oficial? Não, ó, não, tem que comprar um mexicano, que mexicano que é bom de verdade. O chinês não é tão bom assim, não, é a mesma peça que vai pras duas plataformas de produção, é isso? Exato, todos passam pelo mesmo controle de qualidade, a mesma engenharia. E é ótimo a gente tá falando isso aqui porque essa é uma dúvida muito recorrente, muito comum. Então, fiquem tranquilos, né? Seja México ou China, é o mesmo produto, qualidade Chur. E imagino que vocês tenham tido, por conta da pandemia, um boom de venda de produtos, né? Pra conseguir atender esse monte de gente trabalhando em casa, em home office, talvez as escolas precisando montar esses espaços, talvez até estúdio dentro do ambiente escolar. A Chur conseguiu atender, porque a gente teve tanta falta de, tanta coisa, né? De equipamento, de peça, de produto. Isso aconteceu com a Chur, vocês chegaram a passar por isso? Ainda mais que é importado, né? A parte só positiva, né? De ter realmente esse crescimento. Sim, Laura, a gente, na verdade, estamos passando, né? A gente sempre teve um estoque local muito bom. Então, a gente sempre conseguiu atender bem, assim, as nossas demandas, né? Mas esse problema é um problema global, que pegou todo mundo, né? Desde fabricantes de automóveis à geladeira, né? Então, é algo que a gente está passando, né? Estamos superando, né? E a pandemia, ela deu muita força, né? Nesse carinha aqui, o SM7B, né? Também deu muita força pra outras linhas. A gente tem uma linha que chama Motive, que é uma linha mais end-user, né? Então, aquele microfone que você quer colocar direto no celular pra fazer uma entrevista no meio da rua, né? Ou pra fazer um conteúdo de gravação pessoal com mais qualidade. Eu, particularmente, uso na minha casa o MV51, que é um microfone que ele já vem no estilo retrô. Lembra muito aquele microfone do Elvis, tá lembrando? Sim, sim, acho lindo. Super 55, Super 55. Então, eu uso muito o MV51, que já é USB direto. É aquele que é o formato de bolinha? Esse é o MV5. MV5, ah, tá. Esse é o MV5. E também deu muita força, né? Que a gente teve esse boom aí de streaming, de podcast. Deu muita força também pro MV7. Que ele é muito parecido com o design do SM7B. Sim. E ele é uma instalação híbrida. Ele já tem a saída XLR, saída USB. Então, ele ganhou muita força por essa facilidade de conexão. E, inclusive, surgiu depois o MV7. Porque como ele ganhou muita força, né? Principalmente pra uso, assim, com mesas, né? De som. Então, só o MV7X, ele só saiu da XLR. Ah, tá. Então, a gente tem as duas versões hoje. O MV7 e o MV7X. É bem legal. Depois, pra quem tiver aí com dúvida e tal, dá uma olhada no site da Shure, né? Por causa da nossa produção de podcast e tal. Muita gente, às vezes, vem perguntar. Pede dica. Fala, meu, que microfone que eu compro? Sei lá o quê. E entendendo, obviamente, a realidade das pessoas, né? A gente acaba direcionando mais pra um produto ou mais pro outro, né? E o MV7, né? Que é o híbrido. Isso. Ele é, meu, é um microfone muito, muito bacana. Tem uma qualidade de som muito legal. E você pode conectar simplesmente num USB do computador. Já tá funcionando. Ah, não, eu gosto de ter uma interface. Tem saída XLR, é muito bacana. Mas uma das coisas que eu mais gosto, né? E foi uma dica que eu acabei dando pra muitos amigos que gravam, fazem produção. Não tem oportunidade de ter um estúdio como a gente. Às vezes, tá cada um no lugar do país e tal, né? Grava à distância. Mas as coisas que eu achei muito legal no MV7 é que ele tem um software. Então, nesse software, você pode criar uma configuração. E aí, todos eles conseguem gravar exatamente com a mesma configuração. Então, um foi lá, criou a configuração. Aí, essa vai ser a configuração do programa. Aí, só foi lá e distribui pra todo mundo. Fala, ó, deixa todo mundo setado igualzinho os microfones. E aí, todo mundo parecia que tava no mesmo ambiente. Você consegue compartilhar a configuração? É, você consegue falar, ó, essa é a minha configuração. Daí, você pode mandar pra pessoa fazer a configuração dela. É bem bacana. A gente tem muito, assim, desses aplicativos de usuário final, né? Pra facilitar o dia a dia. Aquela pessoa que precisa de mais agilidade, na verdade, né? Do que tempo de edição, de conteúdo. Então, ele já faz a configuração ali. E já entra o áudio nas preferências dele, né? Então, ele ganha muito mais tempo ali no pós, né? Na edição. É, muito legal isso. Eu tava até comentando, né? Antes aqui da nossa gravação, né? O quanto a Shure... Tava contando pra Laurinha, né? Falei, pô, Laurinha, é muito louco, né? Ela falou assim, putz, mas eu nunca tive essa conexão com a Shure e tal. Eu falei, meu, é porque eu acho que você nunca tinha trabalhado com áudio como a gente trabalha, né? Eu lembro a primeira vez que eu comprei meu primeiro SM7B. Que aquilo foi tipo um divisor de águas pra mim. Até então, a sensação que eu tinha é que eu produzia um conteúdo amador. Eu tinha, sei lá, ótimas interfaces, eu tive ótimos microfones. Mas quando eu tive o SM7B, tipo, meu, agora sim eu sou um profissional. Eu tenho um SM7B. Ninguém manda em mim, né? Agora eu trouxe os conteúdos. É, pô. Olha a moral. Tipo, eu e, sei lá, as maiores rádios do mundo usam SM7B. E eu tô aqui no meu quarto, sabe? Essa sensação de ter o SM7B, pra mim, foi muito legal. Porque, pra mim, marcou. Fala, putz, eu cheguei onde eu queria, sabe? Eu tenho o equipamento que eu queria pra ter a qualidade que eu quero. Então, foi muito mágico, assim, pra mim ter um SM7B, sabe? Quando eu fui trabalhar na Shure, isso é algo que me marcou muito, né? Porque daí você começa a reparar. Quando você começa a ter o contato com a marca, você começa a reparar. E você começa a ver Shure em tudo. Em tudo, você liga a TV, você vê um Shure. Você vai assistir um show, você vê um Shure. Você vai assistir uma entrevista, você vê um Shure, né? Você vai visitar um cliente, você vê um Shure na sala de reunião. E aí, eu falei assim, deixa eu ver se o pessoal faz tatuagem também. É isso mesmo. Coloquei lá em imagens no Google. E, por incrível que pareça, muita gente faz tatuagem com Shure. Muita gente. Cria esse vínculo, né? Porque, querendo ou não, é o microfone que tá dando voz, né? A gente aqui. Ele tá captando. E ele tem, sei lá, a captação do Shure, do SM7B em específico, muito bonita. Ela é encorpada. Parece que a minha voz até... Minha voz não é desse jeito, gente. Minha voz não é assim. Pessoalmente, você fala, nossa, sério? É a mesma voz do podcast? Até aquela voz mais encorpada, aveludada. Então, pra mim, foi, nossa, muito legal. Falei, nossa, finalmente conquistei, sabe? Foram esses passinhos que a gente foi dando. Então, fica aqui o meu depoimento, né? Pra vocês, porque... Realmente fez muita diferença. Ah, conquistei meu primeiro SM7B. E aí, hoje, pô, eu tenho o privilégio de ter um estúdio, né? É montado com o SM7B. E isso faz toda a diferença na nossa produção, né? Nós somos um dos fornecedores do Spotify no Brasil, né? Na produção de podcasts originais, né? E quando eles vieram buscar a gente, né? Um dos diferenciais foi o fato de nós já termos uma estrutura que está adequada com a Spotify Global. Eles exigem uma série de equipamentos que tem que ter as suas produções e tudo mais. E fora a Rede Geek em si conseguir ter uma visão do que é o podcast do começo ao fim, né? Da criação de um formato. Até o final, nós já tínhamos essa infraestrutura, né? Então, quando eles falavam assim, olha, quais os microfones que vocês usam, né? Eu falei, ah, meu, a gente trabalha com o SM7B. Eles, puta, perfeito, porque esse é um microfone global de produção original. Do Spotify, né? Então, é muito legal que o mercado reconhece a qualidade do produto de vocês, né? Então, acho que fica fácil vender quando é assim, né? Porque um recomenda para o outro. Ajuda bastante, viu? Às vezes eu vou numa sala de reunião ou em outro projeto corporativo, uma sala de aula, e eu vou conversar com um técnico. E ele fala assim, eu já conheço o Churro porque eu toco, porque na minha igreja tem, eu ajudo na parte técnica de áudio, né? Então, acaba, o nome ajuda muito, né? E a qualidade que a Churro entrega ajuda demais, né? Porque não adianta ter nome, não tem qualidade, não vai vender do mesmo jeito. Exato. Então, quando o nome está aprelado à qualidade, que é o caso da Churro, ajuda demais. Sensacional. Não, e eu fiquei curiosa quando eu entrei no site, porque por aqui, né? Trabalhando com os meninos, eu conhecia microfone e tal. Mas eu entrei no site e vi fone de ouvido, até comentei com o mal. Falei, nossa, você viu aquele fone? Eu falei, aquele transparente. Eu falei, esse daí é turno, é maravilhoso. O próximo passo, quem sabe? O próximo passo. Vamos escutar o que o técnico está falando. Por favor. É ótimo, é ótimo. E assim, você pega a característica, né? Desde o mais simples, né? Ao mais pró, você vê que a Churro, ela mantém uma ideologia de qualidade muito forte, né? Então, desde o público mais exigente ao mais simples, né? O produto mais simples. Tem cliente que fala assim, não, Fê. Às vezes eu já cometo, projeto corporativo, fone, eu sempre recomendo o mais simples. Por quê? Porque não é aquela pessoa que trabalha com criação de conteúdo, né? Que não entende muito bem do áudio, da importância. Então, eu já começo, fone de ouvido já é o mais simples. Ai, Fê, não, esse já está muito pró para mim. Então, você começa a entender que Churro, né? Desde o mais simples, já é um conceito de entrega de qualidade, né? Já é um conceito mais pró, né? E isso é identificado pelos usuários e eles agradecem, né? Isso é algo que o pessoal adora, na verdade, adora. Mas isso tem um impacto no valor financeiro também, porque acaba sendo um produto que não é um produto de entrada. As pessoas normalmente têm outros produtos antes de chegar. Não é um produto barato, né? É. As pessoas costumam ter outros produtos antes de chegar na Churro, provavelmente, né? Ou não é o primeiro microfone. É, foi o meu caso, né? Do mal era a paixão dele. Mas teve que dar um espaço. Tava lá. Tava um espaço de cada vez ali. Sim, sim. Quando a gente pega esse público de estúdio, né? Não é o caso hoje, mas quando você começou, ou uma banda que tá começando, né? Realmente pode ser um fator, né? Por isso que a gente fala que a gente entra muito no sonho da pessoa, né? Porque a pessoa pode hoje não ter condição. Se bem que hoje tá muito mais fácil já adquirir. Mas ela não desiste. Ela fica com aquele objetivo e ela vai atrás, né? Então, esse é um cenário. Num cenário de banda, né? Você pega aí uma banda já de nome formado no mercado. Isso é um diferencial, né? Porque ela já tá alcançando um público muito grande e ela quer entregar a excelência, né? Então, você já tem aí a parte do valor agregado, né? E num projeto corporativo, na verdade, é muito pequeno esse investimento. Porque o projeto corporativo, ou uma sala de aula, ou outras coisas que envolvem aí monitores, automação, né? Toda a parte de processamento atrás. O áudio, ele acaba sendo insignificante naquele investimento, né? Então, depende muito com quem a gente tá falando nesse momento, né? Entender o momento de cada um, né? E ir direcionando aí a minha expectativa, né? E é esse trabalho que a gente faz. Entender qual é o momento de cada um, né? E direcionar. Olha, ok, você não pode com esse daqui. Mas vamos com esse daqui, que já é mais acessível. E dentro da sua expectativa, vai estar te atendendo. Então, esse é um trabalho que a gente faz muito próximo. E como que é, por exemplo, lidar com produtos? Porque, de fato, os produtos que a Shure traz pro mercado são produtos de ótima qualidade, né? E, sei lá, por exemplo, um microfone, se a pessoa souber cuidar desse microfone, é um microfone pra vida inteira. E aí, provavelmente, eu comprei meu primeiro SMC TV e é isso aí. E ele tá aqui comigo, é isso aí. O meu desespero. Como que é isso? Porque você deixa de vender, mas, ao mesmo tempo, é a qualidade da marca, né? Como vocês lidam com isso? E como é, por exemplo, manutenção disso? Porque daqui, sei lá, 10 anos, eu posso precisar trocar um cabo, trocar uma peça, alguma coisa que soltou, trocar uma espuma. Eu vou ter suporte e você já quer um produto que dura? Eu brinco, né? Para o meu desespero. Porque é exatamente isso, né? Vai durar pro resto da vida, né? Então, a gente vê aí... Outro dia eu tava falando com o fornecedor de cadeiras, né? Ah, essas cadeiras estão projetadas pra estragar depois de tantos anos. Eu, oi? Como assim, né? Só que eu tava vendo de novo. Não, não é assim, né? O microfone vai pra vida inteira, né? Acho que contar uma historinha, voltar um pouquinho antes. Em torno de 1941, e desculpa se eu estiver errada, a Shure recebeu uma demanda das Forças Armadas dos Estados Unidos. Uma demanda muito especial, né? Que era fornecer microfones robustos. A ponto de estar dentro de uma aeronave, de um tanque de guerra, né? Que poderia ser o único canal de comunicação decisivo ali pra salvar uma vida, né? No meio de um cenário de guerra. Sim. E a Shure abraçou essa demanda, né? E a partir dali começou a criar produtos que... Se vocês colocarem teste SM58 no YouTube, vocês vão ver o pessoal amarrando em drone, jogando na altura de um prédio, passando com o carro em cima, né? Não faça o extintado! Não faça o extintado! O microfone você amassa e continua funcionando. Ele estraga todo por fora e a comunicação continua, né? Então isso é impressionante de ver. E a Shure traz isso, né? A gente tem sistemas no governo com o pessoal arrastando aquele microfone pra lá, pra cá, brigando pelo uso dele, funcionando aí há mais de 20 anos. Então é algo impressionante, né? É a durabilidade de nossas peças. E vocês têm um suporte, não tem, pra linhas descontinuadas? Sim. Verdade. Terminando de responder a pergunta, esse é um outro diferencial da Shure, né? Porque a gente tem o nosso canal, os nossos parceiros, que fazem toda a parte de garantia, né? De suporte, a precisa trocar uma peça ou repor um acessório, né? A gente tem um parceiro, alguns parceiros. Legal. Então, sei lá, eu daqui 10 anos, sei lá, imagino que o SM7B vai continuar em linha, né? Mas eu vou conseguir ter peça de reposição pra eles, falar, não, eu quero fazer uma manutenção, fazer reposição, sei lá, de alguma peça, troca. Existe esse suporte de vocês. Pô, sensacional, sensacional. Muito bom, muito bom. E eu acho que, até antes da gente finalizar, eu queria saber se você tem alguma outra... A gente pode esperar alguma novidade da Shure, pelo menos pro Brasil? Tem alguma coisa que vocês pretendem trazer? Ou que você pode abrir pra gente aqui? Tem algum segredo? A gente promete que ninguém vai estar olhando. Não, não, não. Eu tenho bastante. Vamos continuar em segredo. Mas, sim, podem esperar, né? Nos acompanhem nas redes sociais, né? Eu faço esse convite pra quem está nos ouvindo, principalmente. LinkedIn, Facebook, né? A gente sempre tá postando as novidades ali. Então, podem esperar bastante coisa aí. Legal, sensacional. Então, eu vou dar uma dica, tá? Também, eu... Normalmente, o site da Shure vende... A loja oficial vende com bom preço, tá? Eu não quero falar nada, não. É, não, porque às vezes você fala, não, putz, eu vou conseguir mais barato em outro lugar, tal. A loja oficial sempre faz umas promoções bem bacanas. Fica de olho lá, de repente, se você tá procurando um produto. Fica a dica aí, porque é o que eu faço. Fico monitorando lá pra ver quando vai entrar em promoção. Sim, sim. Quero agradecer demais aqui sua presença. Que papo gostoso. Espero que, assim como eu, o pessoal que ouviu o nosso programa, assistiu no YouTube, crie esse vínculo com a Shure, que eu já tenho. Eu gosto demais dos produtos. Recomendo demais. Espero que eles, agora, em um outro olhar, né? Se aproximem mais da marca, mesmo não trabalhando com áudio. Gente, eu que agradeço, Laura, Mauri. É um prazer imenso estar aqui com vocês, falando um pouquinho dessa nossa paixão, né? Que é o áudio. E o áudio não existiria, né, gente? Sem o microfone. Eu brinco assim. Se eu tô fazendo uma conferência, uma videoconferência, e acaba o vídeo, vira uma audioconferência. É isso aí. Se você acabou o áudio, acabou tudo, né? Acabou o show, acabou a reunião, acabou a aula, acabou tudo, né? Então, a estrela mesmo, o centro, acaba sendo o microfone. É muito legal isso que você tá falando, porque é uma preocupação que a gente tem muito grande aqui no nosso conteúdo, né? A gente coloca, né? Putz, é legal ter vídeo e tudo mais, mas o áudio, né? Ele é a alma do conteúdo. É isso aí. Então, se o áudio não tá bem feito, meu, pode ser o vídeo mais lindo do mundo, mas o áudio, meu, ele tem alguma coisa errada. A trilha sonora é o que vai dar emoção. Você pode pegar uma mesma cena, colocar uma trilha romântica, ele vai ter um significado. Colocar uma trilha de brega vai ter outro significado, uma trilha triste, de terror. É a alma do negócio. O áudio é a alma do negócio. E aí, você ter uma boa captação faz toda a diferença. Contar com uma empresa, né? Uma indústria, igual a Shure, que fala que toda voz é importante. Não é isso? E ela coloca esse amor em seus produtos, né? Conte com a gente. Sensacional. Obrigada. Obrigada, pessoal, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Muito obrigado. A gente te agradece. Obrigada. Obrigada.